Para grande parte dos portugueses estamos em tempo de férias, mas para muitos pais é também tempo de pensar no que aí vem com o novo ano escolar. Na perspectiva de muitas contas, outras tantas despesas, começam a surgir opções de reutilização, vender o que é velho e comprar o quase novo. Antes de ir de férias, Fernanda prepara o novo ano letivo das quatro crianças da família. Fazer as contas aos livros escolares deixou de ser um quebra-cabeças online. Tudo se compra e tudo se vende. Tem uma temática sem limites do sétimo ano, é um pack de quatro livros e custa cinco euros. Este pack seria normalmente vendido a cerca de vinte. Vender o que já não é preciso, comprar bem mais barato, o que vai fazer falta. Foi nesta lógica que Fernanda começou. A minha enteada, o ano passado, e ela é o catalisador, ela pediu-me então para encontrar os livros para ela para aquele ano, comecei à procura e entretanto lembrei-me-se, olha, mas tu também tens livros, porque é que eu não ponho os teus livros à venda e tu ganhas algum dinheiro? E entretanto, depois falei com os meus sobrinhos, tenho três, e então de repente tinha os livros do meu namorado, os livros dos meus sobrinhos, dos amigos dos meus sobrinhos e tudo com o dinheiro a reverter para eles. Só no ano passado, Fernanda vendeu centenas de livros escolares. Este ano tem mais de cem em casa. A regra é todos custarem apenas cinco euros e assim se tornou uma das maiores vendedoras do portal online. Todos os dias, sempre que acordo, tenho cerca de trinta anúncios para revalidar e umas quarenta respostas de gente interessada nos meus livros. Agora então é a altura deles. A pessoa pensa, ah, mas é cinco euros, isso é muito trabalho. Sim, mas cinco euros vezes cinco num dia são vinte e cinco euros. E para quem não tem nada na carteira, há toda uma diferença entre não ter nada e ter vinte e cinco, ou ter vinte. A necessidade aguça o engenho e em tempos de contas mais apertadas, a lógica que aplica aos livros, aplica a quase tudo o que compra e vende na internet. Eu tinha imensa coisa de produção de moda em termos de artigos de moda em casa e comecei a colocar online. Esta é uma forma, e para mim é mais eficaz, de só obter coisas que de outra forma não tinham. Este ano, os portais de venda online estão a especializar-se nos livros escolares. Mais de cinquenta mil já estão à procura de um novo dono.